Como é que é meus putos do aço? Bem, vamos lá aqui a mais um vídeo e é o vídeo que vocês tanto me têm chateado, entre aspas sobre o feedback da suspensão dos coils da Max Spitting Rods Ai agora o Soleil, ai o Soleil na Trombili Eu fiz o vídeo a montar os coils com o João Cruz do Mecânica Sobre Rodas e vocês já nesse vídeo me perguntaram bastante sobre o feedback como é que eles eram, se eram ricos, se eram molhos, se curvava, se não curvava à qual eu não conseguia responder porque ainda nem sequer tinha andado neles Depois vocês continuaram nos comentários e em cada vídeo que eu colocava vocês perguntavam-me, então, e o feedback dos coils? Mesmo em outros vídeos vocês perguntavam-me o feedback dos coils à qual eu não vos respondi, peço já desculpa, mas tem uma lógica porque eu queria andar mais tempo, eu não sei quando é que vou lançar este vídeo vocês já sabem como é que funciona, mas na altura que eu estou a gravar este vídeo faz sensivelmente um mês, vá, um mês e pouco que eu estou a andar com esta suspensão e fiz aproximadamente 1.500, 2.000 km com ela agora ela já abateu o que tinha a bater, já deu o que tinha a dar e já posso tirar as minhas conclusões Ora, o que é que eu gosto nela? Ela é rija, é muito seca Se vocês procuram uma suspensão rija e seca, esta é muito fixe Atenção que este é um modelo que só tem a regulação em altura Eles têm modelos com regulação em altura e em rigidez, mas para este carro não têm Só têm a regulação em altura E pá, ela é um bocado rija, não vou dizer que não, ela é um bocado rija Dizem que estes coils, quanto mais baixos estão mais pacificas são, mais molinhas são Não é o caso, eu tenho o carro sensivelmente mais baixo 2, 3 cm que de origem E digamos que, segundo o que a malta diz A esta altura, não é a altura ideal para usufruir de algum conforto Falando em conforto A suspensão à frente Não me queixo Pá, como ela tem o peso do motor A suspensão não é muito saltitona É rija, mas É um rija aceitável, vá Atrás, já não posso dizer o mesmo Como eu, por norma, ando sempre sozinho Atrás nunca tenho peso A traseira fica muito, muito rija Qualquer, numa lomba Ouve-se aquilo Papá, papá Tem pouco amortecimento É mesmo, mesmo, mesmo rija Mas, como vocês sabem Que eu andei agora, recentemente, em mudanças Eu andei com carga E com carga A passar nas lombas Já se nota ela muito mais suave O que me quer dar razão Aquela malta que diz Que esta suspensão Se a gente arrear mais para o chão Ela fica mais confortável Mas aqui Em notas gerais Se eu fosse um puto charil Ainda naquela cena do Uh, uh, uh Andar a curtir Esta suspensão é brutal Como vocês viram agora nesta brincadeira O carro não mexe Não sai do sítio E para curvar 5 estrelas Curva nas horas do diabo Agarra-se muito bem à estrada E com estes pneus 2.25, 45, 17 Uh, o carro curva mesmo, mesmo, mesmo bem Para andar no dia-a-dia Ela torna-se um bocado rija Para mim Se vocês gostarem De uma suspensão mais rija E mais checa Não se vão queixar Se vocês quiserem Uma coisa mais molinha E mais confortável Não sei se será esta opção Mas também Por cento e poucos euros Vocês não vão querer marisco Ou vão querer marisco Não há marisco Comem termocinho e já gozam Hã? Nota, pá Em notas finais Eu gosto da suspensão Tenho curtido a brava E só tenho pena Da traseira ser muito rija O que é que eu ainda vou experimentar fazer? Vou experimentar Deixar a frente tal e qual Como está E vou pôr as molas Da origem atrás Em termos de altura Para o que eu tenho E para o que está Vai ser ela por ela Nem que eu tenha que subir ligeiramente A frente E vou ver Não estou a dizer que vai funcionar Estou a dizer que quero testar A frente mais rija E a traseira ligeiramente mais mola Poderei não ter 100% da performance em curva Mas isto também não é um carro Para andar a curvar Mas se calhar Tenho aquele misto de conforto Estabilidade E aço E aqui Pode ser que Jogue tudo bem Vou experimentar Não sei quando Não sei como Mas estou a pensar Em experimentar Bem Dá aqui o feedback Na descrição vou deixar o link Da suspensão Vou deixar o link do vídeo Da montagem Para vocês verem alguns pontos dela Fiquem bem Na descrição vai estar também Minhas redes sociais Está sempre aquele link Maroto Para vocês deixarem o like Clicarem nele Que ajuda o canal Redes sociais Patreon Paypal Instagram Facebook A página Tudo Um grande abraço E 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 um grande abraço